Galera, até um certo tempo atrás, pra ter uma qualidade boa dentro do Instagram na hora de postar um Store ou até mesmo fazer uma postagem, era obrigatório você ter um iPhone pra você conseguir essa qualidade a mais. Porém, o tempo tem passado e os Androids estão cada vez melhores dentro do Instagram. E na linha S24, a Samsung disse que tá com uma parceria com o Instagram, fazendo com que esse celular aqui dentro do Instagram fique muito bom. Tamo aqui pra ver. Vamos comparar o iPhone 13 contra o S24 Plus dentro do Instagram. Se você pegar e comparar as duas câmeras fora do Instagram, dentro do aplicativo nativo, o Samsung S24 tem tudo pra se sair melhor do que o iPhone 13. Mas será que a fluidez dentro do aplicativo do Instagram vai ser boa? Então, bora fazer esse teste. Espero muito que você goste. E se você gosta dessas comparações, deixa aquele like e aproveita e comenta pra mim qual dos dois você gosta mais. Pra gente começar a nossa comparação aqui, tô com os dois smartphones gravando na câmera nativa e esse arquivo que você tá vendo é direto da câmera nativa. Não passei pelo Instagram pra gente entender a diferença entre as câmeras. Olhando aqui na tela, eu vejo que o Samsung S24 é um pouco mais nítido, porém a coloração da imagem aqui do iPhone, eu prefiro, eu acho melhor. E pra ficar justo, eu até tirei a película frontal aqui da tela do meu iPhone, porque quando você tá com película e olha pra luz, geralmente dá algum reflexo a mais. Então agora não tem desculpa, tá sem película e olhando aqui o Samsung consegue controlar um pouquinho melhor a luz. Mas aí também vai a critério de gosto de cada um. Bora pra dentro do Instagram agora pra ver qual que vai ser a diferença lá. Eu vou testar todas as câmeras. Essa daqui foi a frontal. Agora tô aqui dentro do Instagram, tanto do Samsung quanto do iPhone. iPhone 13 contra Samsung S24. Vamos ver como que tá a estabilização, a questão também da nitidez. Esse primeiro momento aqui vai ser nesse cenário, pra gente poder ver como vai ficar a parte da luz aqui atrás e também a coloração da pele. Olha só, olhando aqui na tela, parece que eu tô mais iluminado no iPhone, mas isso é olhando na tela do smartphone. Eu quero ver o resultado final depois junto com vocês. E aqui na outra luz que eu tenho aqui do lado, essa é a qualidade. Em alguns momentos eu acho que o iPhone aqui, ele faz uma correção de cor meio estranha. Por mais que na maioria dos momentos, ele acerta, né? E aí, o que vocês estão achando? Agora a gravação vai ser aqui no ambiente externo, pra gente ver como que fica a questão também do áudio, que é uma coisa importante. Tô aqui debaixo do sol. Vamos ver qual que vai ser a coloração de imagem. HDR também, né? Porque HDR, porque aqui o céu tá um pouco nublado, mas tá bem claro. Vamos ver como que fica as nuvens. Vou dar uma caminhada aqui, pra poder ver em questão de estabilização, né? Porque dentro do Instagram, alguns androids ficam bem ruins, né? Então vamos ver se melhorou ou não. Disseram que tá melhor, né? Mas a gente tá aqui pra poder comprovar isso. Possivelmente agora esse filtro aqui não deve tá bom, mas eu coloquei pra saber. Se colocando um filtro, será que o Android vai mandar bem? Ou será que não? Outra coisa, eu posso falar que sempre o iPhone foi melhor no Instagram, mas recentemente, em vários momentos que eu tava usando o iPhone 13, não tava tão bom assim não. Teve dia que a estabilização não tava boa. Mas tamo aqui, né? Agora tá parecendo que eu voltei da praia, né? Tô até moreno aqui nesse filtro. Mas essa é a qualidade. Caramba, tem um mosquito que subir em mim. Deixa eu correr. Agora vamos ver como que eles se saem quando a luz tá pior. Eu tô aqui no canto do estúdio, tô longe daquela luz que geralmente me ilumina. E tô aqui com os dois, ó. Vou fazer um zoom, vou tirar. Vamos ver qual que tá mais fluido. Olhando aqui na tela, parece que o Android realmente tá bem melhor do que antigamente. Mas parece que o iPhone aqui ainda é um pouquinho mais fluido. Parece, né? Parece. E a questão aqui de ruído na imagem, nitidez em baixa luz, parece que na tela aqui tá bem aceitável. Testando aqui agora o modo duplo, né? Vocês vão até ver essa bagunça de setup. Tô dando zoom que vai em mim, né? Não vai ao contrário, né? Mas tô aqui gravando com o modo duplo nos dois smartphones pra gente poder testar. Ali a luz tava pior. Aí eu chego aqui, ó. Aqui é pra luz tá boa. Agora eu tô aqui com a câmera traseira dentro do Instagram. E tanto no Samsung quanto aqui no iPhone, eu consigo acessar a ultra grande angular. E se eu começar a gravar um vídeo aqui, eu consigo trocar entre as câmeras, ó. Agora trocou aqui no iPhone, ele pega e volta pra ultra grande angular. Aqui no Samsung, se eu tentar voltar pra ultra grande angular, ele não volta. Ele só começa na ultra grande angular. Mas aqui no iPhone, ó. Trocou pra normal e pegou e voltou aqui pra ultra grande angular. No Samsung, o ideal é você colocar aqui o modo mãos livres. Aí em movimento de pinça, eu tiver gravando aqui, eu consigo trocar entre as câmeras, ó. Foi pra normal e agora eu consigo voltar pra ultra wide. Mas só pelo botão aqui do meio, eu não consegui. E só mais uma coisa em relação aqui, o Samsung S24. Mesmo dando zoom aqui, ele não vai pra telephoto. Só consegui usar aqui a ultra wide e a normal. Não consigo usar aqui a telephoto dentro do Instagram. Agora aqui, um teste com a câmera traseira. Tô com os dois smartphones aqui tentando gravar. Vou dar um zoom com os dois pra gente ver como que fica. Um zoom aqui com o iPhone. Tô tremendo um pouco, tô percebendo. Um zoom aqui com o Samsung. Parece que aqui na tela a estabilização tá bem parecida, né? Mas aqui o iPhone tá conseguindo manter a iluminação, ó. Do jeito que tá aqui, ele dá o zoom e se mantém. Já no Samsung, ele dá o zoom, parece que ele tenta mexer um pouco na exposição. Tá vendo? Não sei se é só aqui na minha tela, mas deu essa pequena diferença. Agora tô aqui dentro do Instagram usando a ultra grande angular pra gravar aqui, pra ver como que fica. Claro que no dia a dia vai ser bem difícil você gravar com essa câmera você mesmo. Geralmente a gente usa a câmera de selfie. Mas se for necessário, vai ser essa qualidade que você vai ter. E essa vai ser a estabilização aqui dentro do Instagram. Uma outra diferença entre o Samsung e o iPhone, por exemplo. Quando a gente faz um vídeo mais longo, aqui no iPhone vai aparecer uma linha do tempo pra você editar antes de postar seu Store. Já aqui no Android não tá aparecendo. Claro que isso pode ser também alguma coisa de atualização do Instagram. Pode ser que isso depois chegue aqui no Android, ó. Gravei um Store mais longo. Se eu soltar, aqui no Android já tá pra postar direto. Já aqui no iPhone eu consigo fazer uma edição e postar só uma parte daquilo que foi gravado. Agora gravando com a câmera principal traseira, a melhor qualidade possível vai ser essa, né? Porque é a melhor câmera do Samsung e a melhor câmera do iPhone. E tô aqui dentro do Instagram, que esse é o nosso maior foco, né? Ver como tá dentro do Store do Instagram, direto pelo aplicativo nativo. E essa é a qualidade. Vamos aqui agora numa parte mais escura pra ver como que eles vão lidar com a luz. E o áudio também, porque nesse canto aqui tem um pouquinho de eco. Aqui pra frente já não costuma ter, não. Tô andando aqui bem de boa e essa é a qualidade. Agora eu quero fazer um próximo teste, é o seguinte. No Android, sempre a melhor forma é postar subindo pela galeria, né? Você faz o vídeo dentro da galeria, na câmera nativa e depois manda pro Instagram. Mas será que o iPhone também fica melhor se eu fizer isso? Tô aqui gravando com a câmera traseira, dentro do aplicativo nativo do Android e também do aplicativo nativo do iPhone. Vamos ver se a qualidade, quando a gente mandar pro Instagram, vai ficar melhor do que dentro do aplicativo do Instagram. Acho que deu pra entender, não sei se eu falei de uma forma confusa. Mas eu quero ver se o iPhone também melhora se a gente fizer esse tipo de postagem. Mas é meio loucura, né? Porque a gente comprou o iPhone pra não precisar fazer isso. E se a qualidade ficar melhor fazendo isso, parece que a gente tá numa sinuca, né? Então vamos ver como que vai ficar isso. E pessoal, essa é a câmera traseira gravando aqui direto do aplicativo do Instagram. Só que agora aqui, debaixo do sol, não tá com muito sol, mas tá bem mais claro do que lá dentro do estúdio. E aqui, contra também. O céu, pra gente ver se vai dar muita diferença entre os dois. Agora é um daqueles momentos que eu não esperava. Tô aqui com os stories baixados do Instagram. Se eu vier aqui na parte de informação, você pega e consegue ver que o story aqui feito pelo S24 foi baixado em Full HD. Já aqui do iPhone, todos os que eu testei aqui, baixou em 720p. Que é apenas HD, não é Full HD. E de todos os stories, só um chegou em Full HD aqui no iPhone. Chuta qual que foi? Aquele que a gente gravou com a câmera nativa do iPhone e subiu pro Instagram. Não sei se é um bug que tá acontecendo nesse iPhone 13. Não entendo por que que ele tá indo em 720p. Porque no passado, o iPhone sempre baixava em Full HD, pelo menos nos testes que eu já tinha feito. Já o Samsung, tanto direto da galeria ou dentro do Instagram, todos foram em Full HD. E aí? Galera, e a conclusão que eu chego é que não tem conclusão. Eu fiquei mais confuso do que quando eu comecei esse vídeo. O iPhone subindo só em HD? Não entendi. O Samsung com nitidez boa, porém, em alguns momentos errando a coloração das coisas? Também não entendi. O Samsung lá fora, eu acho que ganhou. Câmera traseira, você pode até voltar no vídeo. No momento que eu tava lá fora, na luz do dia, ele ficou sensacional. Mas aqui dentro, com essas luzes minhas, em alguns momentos eu achei que ele não ficou tão legal. O áudio do iPhone, na maioria do tempo, também se mostrou superior, na minha opinião. Mas aquele ponto de subir da galeria do iPhone e chegar em Full HD, me faz imaginar o seguinte. Se você quer a melhor qualidade possível no Instagram e usa o iPhone, posta da galeria. Se você quer a melhor qualidade possível no Android, posta da galeria também, que você também vai conseguir a melhor qualidade possível. Comenta pra mim qual que você preferiu. Seja sincero, tenta deixar de lado um pouco. A gente, às vezes, gosta mais de uma marca ou de outra. Tenta deixar isso um pouco de lado e comenta pra mim qual que você achou melhor.